Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora um apartamento com três suítes na Augusto Severo. Vamos iniciar aqui o nosso vídeo. Eu vou dar uma adiantada em algumas partes, porque eu vou explicar um pouquinho aqui sobre esse apartamento. Esse apartamento tem 140 metros quadrados. Ele possui três suítes. Aqui tem essa cozinha muito bem planejada, uma obra bem novinha. E a gente vai caminhar aqui pelo apartamento. Vamos conhecer um pouco o apartamento. Essa cozinha tem aqui, inclusive, uma ilustração de como ela pode ficar. Tá vendo aqui? Aqui a gente já tem essa ilha, né? Eu vou voltar um pouquinho para você ver. Voltar, ó. Essa ilha com a bancada lá e a pia. Lá atrás, aquela outra bancada, essa bancada aqui, ó. E aqui a pia. Bastando entrar os armários. Esses armários aqui não serão entregues com esses armários. Esses armários é só uma sugestão que está lá no 3D, na imagem 3D, é uma sugestão. Mas já está com a bancada, já está com a outra bancada ali. Aqui o cooktop, né? A ilha também no meio. E aqui você vai poder ver na imagem, que eu vou mostrar agora aqui, como é que ficaria a decoração dessa cozinha. Uma sugestão de decoração. Tá aqui. Ó, bem bacana. Tá vendo? Você coloca aqui os armários planejados, uma geladeira aqui embaixo. Monta os armários aí, no caso, a gosto da pessoa que comprar o imóvel, né? Aqui também pode ter um conjunto grande de armários. Essa bancada ficou muito bem disposta aqui, né? Nessa cozinha. Vê aqui também o detalhe do teto. Muito bacana esse apartamento. Então, vamos continuando aqui. Agora a gente vai acessar aqui, ó, os fundos do apartamento. Você pode ver aqui, isso aqui é a porta do elevador. Esse apartamento, o elevador dá acesso direto ao imóvel. Tá? Isso é bem interessante. Aqui ao lado, a gente tem a área de serviço. Eu estou sem o vídeo dessa área de serviço, mas a gente vai passar aqui em frente. Ó. Então, vamos lá. Aqui é a suíte dos fundos do apartamento. Tá vendo? Aqui a gente pode girar. Ó. O apartamento. Ok. Vou passar ele devagarinho aqui pra vocês poderem dar uma olhada melhor. Deixa eu voltar. Voltar mais um pouco. Então, vamos seguir aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção aqui do que eu falei. Ali nos fundos, essa suíte. Observe que aqui à esquerda é o banheiro da suíte. Tá com o boxe já direitinho. O apartamento ainda está em fase de finalização de obra, mas vai ser entregue prontinho, com todos os detalhes dos portais aqui, as tomadas. Aqui à esquerda, o elevador. E aqui nós voltamos pra cozinha, onde eu já mostrei aqui, inclusive, como é que fica essa cozinha decorada. Lá em cima, o teto, com a iluminação já bem bacana. Aí aqui a gente entra na segunda suíte. Essa suíte também tá reformada, né? O apartamento tá todo reformado, todo novinho. A parte elétrica, a parte hidráulica, aqui o detalhe do boxe, né? Aqui a gente tem uma vista espetacular. Bom, deixa eu tomar parada aqui antes de falar da vista. Aqui tem também uma sugestão de decoração, tá? Também é sugestão. A gente vai poder ver aqui o restante do apartamento, essa questão da vista, né? Olha lá, ó. A vista é pro aterro do Flamengo. Aqui à frente a gente tem a Praça Paris, aqui na Glória. Lá ao fundo a gente tem o mar, o aterro do Flamengo e a Praça dos Três Poderes. Continuando aqui, dando um giro. Vamos voltar agora aqui com acesso à cozinha. Essa cozinha é bem grande, né? Bem ampla. Podendo aqui ter dois ambientes. E agora a gente vai entrar no espaço da sala. Como eu falei inicialmente, esse apartamento tem 140 metros quadrados. Eu vou dar uma pausa aqui pra falar sobre esse detalhe dessas colunas. Eu, quando eu entrei no apartamento, a princípio eu achei assim um pouco diferente, né? De fato. É um apartamento antigo. Ele foi adaptado aqui porque ele era um por andar. Ele agora está como dois apartamentos, esse andar. Mas aqui nessas colunas, se você fizer uma decoração bem bacana, que eu vou mostrar aqui também ao longo do vídeo, você vai perceber que dá pra fazer uma boa decoração e utilizar muito bem esses espaços. Vamos continuar aqui. No momento que aparecer a ilustração do 3D, eu paro e falo dos detalhes pra vocês. Aqui a gente tem um lavabo, que é pra atender a parte social do apartamento. Com isso a gente já tem o quinto banheiro, né? Perdão, a gente já tem mais um banheiro aqui. Aqui é a outra suíte. Deixa eu dar outra pausa aqui. Essa decoração, ela pode ser utilizada aqui nessa suíte. Como eu falei, é apenas uma ilustração, né? Vamos ver aqui ele passando. Aqui a gente tem o banheiro dessa suíte. E aqui ela, ó, aquela decoração que você viu é pra essa suíte aqui. Então veja só. Lá no fundo a gente tem o Morro do Pão de Açúcar. Bem legal. Ali, essa vista mais próxima, né? Do Ateiro e da Praça dos Três Coderes. É uma vista realmente muito bacana desse apartamento aqui. O andar alto, ele fica no nono andar. Fica aqui a dez minutinhos do metrô, bem perto. Pode ir andando tranquilamente. Voltamos aqui pro espaço da sala, ó. Aqui o que eu tava falando, né? Você pode observar que aqui, ó, tem uma coluna. Seria essa coluna que tá aqui, ó. Ali atrás, tipo um sofazinho, ó. Pode ficar ali, né? Decorando. Você pode ver aqui o detalhe da janela. Essa janela aqui. Aqui uma outra poltrona do lado de cá. Tá formando aqui um ambiente à parte. Nesse canto aqui, existe aqui uma ilustração de um quadro, né? Um conjunto de quadros. E esse design aqui pra sala. No caso, ficaria nesse espaço aqui. Que a gente tá vendo, né? Entre essa coluna que tá aqui. Que é essa coluna aqui. Então, esse detalhe é bem bacana. Pra você ter uma ideia de que dá pra ficar bem legal aqui. Com uma boa decoração, bem planejada. Aqui em cima a gente tem o detalhe do teto, né? Com essa iluminação. Também muito bacana. Vamos dar continuidade aqui o vídeo. Agora a gente vai ver a frente aqui dessa sala, né? Ó. Também tem as colunas e tem o detalhe da decoração dessas colunas. Ó. Vamos parar por aqui. Aqui as duas colunas dessa sala. Vocês estão vendo, né? Que é essa aqui que tá aqui no canto. E essa outra aqui. Então, aqui a disposição dessa decoração. Fazendo essa sugestão de ambiente. Vou reproduzir aqui, ó. Vira de lado. Ó. Aqui à frente tem outro espaço bem legal. Que você pode utilizar ele como espaço da sala. E também, se quiser, pode transformar ele num outro cômodo. Isso aí fica da preferência da pessoa que adquiriu o imóvel. Ó. Aqui, mais um detalhe sobre essas colunas, né? É a utilização da decoração do imóvel. Aqui, além dessa decoração que a gente apresenta aqui, você pode também pensar em outra coisa. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Esse detalhe, ó. Aqui ficaria um rack, ó. Aqui, um televisor. Aqui, essas duas portas são essas portas aqui. Aqui, aquele ambiente que a gente viu aqui há pouco. Ó. Vou voltar um pouquinho o vídeo pra vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Lá no canto. Quer ver? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse canto ficaria à disposição esses móveis aqui, nesse outro canto. Então, o apartamento, ele realmente é um excelente apartamento. O custo-benefício, então, é fantástico. O custo-benefício desse apartamento aqui. E, sem falar da vista, né? Esse apartamento, ele tem uma vista aqui extraordinária. Muito bacana mesmo. Eu vou passar aqui pra falar sobre o detalhe. Olha, veja aqui, ó. Aqui embaixo, ó, é a Praça Paris, onde as pessoas caminham, descansam, podem ler um livro, enfim. Aqui, a gente tem a Praça dos Três Poderes, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Lá ao fundo, a gente tem a Baía de Guanabara. Aqui, você vê uma barca. Aqui, a gente tem o museu. Vamos dar sequência aqui. Acabar de ter a noção dessa vista maravilhosa ali. Ali, já é o centrão da cidade. Fazendo um giro aqui, a gente vai ver, ó, lá ao fundo, Morro da Urca aqui, ó. Morro da Urca, onde tem o Pão de Açúcar. Então, essa é a vista maravilhosa, que só por essa vista aqui, o apartamento já tem um custo-benefício maravilhoso. Ó, mais uma vez aqui, como eu mostrei, né? Essa decoração desse ambiente, ó, aqui, ó. Aqui ao fundo seria essa parte aqui de trás. Aqui essa lateral, aqui tá uma coluna, que seria essa coluna. E aqui à frente a outra coluna, que seria essa coluna aqui. Então, finalizando aqui o nosso vídeo, falar mais um pouco sobre o preço do apartamento, né? Esse apartamento tá por R$ 899 mil, é um apartamento que aceita financiamento bancário. Olha isso, ó, essa vista realmente é muito legal. Ah, a propósito, o apartamento, ele não tem vaga de garagem, mas você pode alugar aqui uma garagem, uma vaga de garagem no prédio. Tem vaga disponível para aluguel. E o condomínio hoje gira em torno de R$ 900 mil. A previsão do IPTU tá na faixa de R$ 200 mil mensais, né? E o apartamento tá por R$ 899 mil. São três suítes e tem cinco banheiros, né? É um apartamento, assim, bem legal, fica no centro da glória. Então, se você gostou desse apartamento, se você gostou aqui do conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para ver as novidades dos nossos vídeos, né? E faz contato comigo aí no WhatsApp, 21-964-60-9189, Gustavo Reis. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.